Para essa versão, vamos utilizar salmão em cubo marinado. Vamos utilizar a mesma quantidade, duas colheres de sopa de shoyu e uma colher de sopa de óleo de gergelim. Mistura bem para absorver os sabores e acrescenta a cebola. Agora vamos montar a base de salada. Aqui vamos usar alface, cenoura, abobrinha e repolho roxo. Vamos misturar bem, tempera um pouco a salada com o molho da marinada e agora a gente coloca o peixe. Já como essa receita é uma receita mais leve, a gente pode descartar o resto do molho. E adicionar a manga para dar um toque doce ao prato, doce e refrescante. Adicionar o nori e o gergelim. Está pronta a nossa versão low carb, mais leve, rica em nutrientes, ômega 3, para vocês comerem, colocar na dieta e arrasar aí no verão que está chegando. Tchau. 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 Tchau.